E aí galera, boa tarde, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo e agora a gente vai falar sobre mais um exercício de treinamento A, Leg Press. E aí galera, boa tarde, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo e agora a gente vai falar sobre mais um exercício de treinamento A, Leg Press. Como eu falei na aula anterior, o Leg Press pertence ao nosso grupo aqui da academia do A de exercícios. Então são exercícios de empurrar. O que este aparelho trabalha? Este aparelho trabalha fundamentalmente quadríceps, posterior de coxa, trabalha glúteo. Então o aparelho pode registrar quase todo o membro inferior. Os dados básicos que a gente tem que tomar em relação à execução do Leg Press. Toda a pressão que a gente faz ao executar este movimento, a gente tem que colocar nos calcanhares. Se a gente projetar a força na ponta dos pés, quando eles estão na prancha, a gente sobrecarrega a articulação do joelho. Muito importante também que o joelho, os pés não estejam muito baixos em relação à prancha. Para o joelho não se projetar à frente, ele sobrecarregar o joelho e sobrecarregar até mesmo a panturrilha. Então, coloquei os pés para execução. Observe que o meu calcanhar está bem firme, está em contato com a prancha. Os joelhos ficam alinhados com os pés. E toda a pressão eu faço nos calcanhares. É muito comum quando a gente sobe, fechar ou abrir os joelhos. Então, a concentração na execução do movimento é para que sempre os joelhos fiquem alinhados com os pés e a pressão seja nos calcanhares. Para todos os movimentos da musculação, para uma forma segura e mais geral, a gente usa sempre aquela regra de não acelerar o movimento. Ou seja, dois segundos na fase negativa ou excêntrica e dois segundos na fase positiva ou concêntrica. Outro detalhe muito importante. Existem diversos tipos, formatos de joelho. Por exemplo, o joelho do professor Gustavo é recurvado. Ou seja, ele vai para trás. Outra coisa muito importante na execução do movimento é atentar para isso. Ver como é a estrutura de joelho do aluno. Se o joelho do aluno for recurvado para trás, a gente tem que ter muita atenção para, ao final do movimento, eu não estender completamente para não sobrecarregar as articulações do joelho. No entanto, se a gente na avaliação antropométrica e postural verifica que o aluno tem flexo, que é quando o joelho não vai tanto para trás, que o limite fisiológico dele é este aqui, o aluno pode executar até o fim da sua amplitude fisiológica. Ou seja, desceu, subiu, de toda forma ele vai travar aqui. Então, essa é uma dica importante para a execução segura e eficaz do exercício Leg Press 180. Até uma próxima aula. Valeu!